Como potencializar os cuidados com cabelos, pele e unhas é o assunto do Viva Bay de hoje. Confira a entrevista. E aqui comigo ao meu lado o doutor Eduardo Lago, dermatologista, que vai explicar pra gente tudo sobre o nosso tema de hoje. Eduardo, é um prazer te receber o nosso programa pela primeira vez. Tudo bom? Tudo bem. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Primeira pergunta é, quais são os maiores inimigos para o aparecimento nos problemas de pele, unha e cabelo? A falta de cuidados diários, né? Tanto uma pele, unha, cabelo, uso de substâncias adequadas pra edilhinha, a falta de hidratação. Tudo isso acaba levando a uma fragilidade dessas unhas, o cabelo se torna mais quebradiço. Então o uso de substâncias no dia a dia, de higiene, de reparação, de hidratação, ajuda a torná-los mais saudáveis. E é importante também a alimentação, a hidratação. Às vezes se não é uma alimentação muito correta, a pessoa deixa de estar ingerindo algumas substâncias, se faz necessária a suplementação. Às vezes a gente precisa que o nutricionista faça esses ajustes, essas correções. E isso vai ajudar a gente a ter pele unha e cabelo saudáveis. Falando em profissional, na nutrição, a gente sabe que hoje na internet, Eduardo, todo mundo é doutor, né? Você vai lá, ah, tá caindo meu cabelo, alimentos pra queda de cabelo, um exemplo é a maçã, né? Então a gente quer reforçar aqui no nosso programa que o ideal é sempre procurar um profissional. Sempre procurar um profissional. Ainda mais se você já observa que há essa deficiência, que o cabelo tá caindo, né? Ou se sua alimentação você já percebe que não é adequada, que tem uma pessoa que vai orientar. Porque às vezes há deficiências de óbito de elementos, né? De silício, né? Ou de outras substâncias, vitaminas, biotina, uma série de outras coisas. E que se vai conseguir identificar aquilo que tá fazendo mal ou utilizar alguns complexos de substâncias que vão suplementar e repor aí o que porventura possa estar faltando a essas pessoas. E a verdade é que existe protetor solar em cápsula? Não é exatamente um protetor solar. Existem algumas substâncias em cápsulas que ajudam o reparo a evitar o dano provocado pelo sol. Potencializa. Ele faz um efeito complementar, né? Ele não substitui o filtro que a gente aplica, que é muito importante. Mas existem algumas substâncias que ajudam a prevenir os danos provocados pelo sol. Eles estão na moto e estão sendo cada vez mais utilizados. Eduardo, e existe algum tratamento que pode potencializar o colágeno, que a gente sabe que com o tempo a gente vai perdendo? Sim, existem diversas coisas que a gente hoje pode estar fazendo pra ajudar a recuperar. Substâncias tanto de uso local, como às vezes alguns tratamentos um pouco mais invasivos que a gente faz. Até algumas vezes uma suplementação, alguma coisa sistêmica que estimule, né? Que dê aquele substrato que falta para que o organismo possa produzir esse colágeno. Então a gente consegue colocar algumas substâncias que ajudem nessa formação aí de um colágeno novo. Pra fechar, cita aí três dicas de como a gente pode fazer para potencializar os cuidados com a nossa pele única bem. Você perguntou desde o início, né? Uma das coisas que mais faz mal hoje, a gente vive num estado com um sol muito forte, uma cidade muito úmida, né? Então você ter esses cuidados de fotoproteção, de uma boa higiene, isso tudo ajuda a gente ter uma pele mais saudável, cabelos mais saudáveis por um período mais longo, duradouro, hidratar tanto cabelo, hum, mas tudo isso a gente pode estar melhorando. Então a dica é se cuidar. É se cuidar. Se cuidar não só num determinado momento, mas isso tem que ser um hábito cultural, do dia a dia, a gente fazer isso com a pele, a unha, nossos cabelos, tem que ser um cuidado, tem que ser um hábito desde o passado de pai para filho, desde criança e desenvolvendo isso. Obrigada pelas dicas. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente se encontra no próximo programa. 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 Tchau, tchau.